Salve quebrada, muito boa tarde, meu nome é TH, tô aqui pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, hoje você está aqui pra ver os MCs que se destacam em... Depende, cada um se destaca em alguma coisa Nós vamos colocar aqui os MCs que tem destaque em alguma coisa pra vocês Ou seja, tem MC que é mais destacado no flow, outros é mais no conteúdo, na ideia, no trocadilho, na gaguejada, em rimar fora do tempo E assim vai Então muito obrigado aí pra você que acompanha a gente todo dia Tamo aqui todo dia lançando vídeo, desce o like aí pra gente Mas se você quiser receber um salve também, mano, deixa o seu nome aqui no comentário Com uma satisfação mandar um salve pra vocês no final do vídeo De verdade Já que eu sou abrindo o chocolate, sou cabuloso É porque sua prima, o gordo falou que é pretinho e ainda é gostoso A vida é tão descada, esse Johnny que foi lá Eu chego pesado, é tipo pra te matar Johnny é um gorila, parece com o nego dela Mas o gorila tá cansado, ele tá seguro, a minha banana A vida é tão descada, você vai ser aqui Aí, bateu, agora eu saio aqui Você falou que o Johnny é tiririca Tira seu pané, pior que todo fica Eu faço improvisado com isso, vou sustentar Nós dois MC de nacional, verdade e ex Só que, você só foi é uma vez Não dá meu filo, eu faço freestyle porque não dá vacilo Só que o 90 se fodeu Eu fui, você foi E nenhum de nós dois venceram Eu não goste Só que me fala, quem que chegou mais longe? Parabéns, Chase, o maior perdedor Ah, quem chegou mais longe para o Tracy do Atalai Ele na dona, 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 dona e morreu na praia Vem comigo, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Agora há pouco eu tô fazendo a minha improvisação Você vai beber no ombro seu, no seu velório Vai ver o MC de hoje lá no purgatório Eu vou te matar uma bala, vou te mato em terra Vou lá e te mato de novo O tempo inteiro, pode pá, não sei pra onde você vai Mas vou te mandar pra lá Oi, não, moral, agora você é Cepela Mata que eu volto, meu mano é o Deadpool da favela Sabe aqui, meu mano, que a minha ideia é bem-vinda Teu nariz era grande nos vídeos, pessoalmente é maior ainda Eu tô aqui, meu mano, sai daí esse gritigante Tu vem se apresentar com esse nariz gigante Porque quando cresceu, explico no argumento Ele foi lá cheirar pó e acabou cheirando formento Eu tô aqui, meu mano, que já não faz canteio Sai da minha frente porque aqui tu faz feio Meu nariz é grande no vídeo, até de manhã tu vê meus vídeos Pelo jeito eu tô batalhando com meu fã Aí, mano, é muito diferente Veja como é que eu chego no freestyle e vai pra frente O meu nariz é grande, é isso que te resta Mas pelo menos o meu boné não tá transando com a minha testa Olha só aqui, meu mano, eu chego aqui sem dar falha Não dá pra entender essas merda que tu fala Eu não olhei teus vídeos, aqui tu é arrumado Eu só fui lá ver o MC que eu sigo e te amassacrado O que tá ligado, eu vou rimando né meu mano Agora cê bateu igual Walker É o Jay Aluc, é a sabre de luz da T-Vader Jay Aluc, Skywalker, tio Mano mandando minha rima agora, cê não sabe proceder Eu sou da T-Vader, eu te mato e falo Que a força esteja com você Nessa bolsa aí tá f***to Não é que a sorte esteja comigo Que o Beat Trap esteja comigo Eu sou da T-Vader, eu sou da T-Vader Sabe que você que não sabe nada Fraco, tô te matando cara Você sabe que você não manda levada Mano, você fala que você sabe Que você fala ou que cê tá cheatado O Beat Trap hoje é rap game Então nesse jogo você tá quicado Mano... 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 Entendido? É... Que o Trap esteja comigo Até porque esse foco um bebê tá f***to É Darth Vader, agora cê é peste Não é Darth Vader, cê é Darth Vader Só quem já assistiu o Tune Test Mano... No Bumbap eu não tô morrendo, moro? Nasci em 2000, se fosse 97 falava O Paco voltou Eu não me ausento Eu sou do Ibama Apresento pra vocês O primeiro macaco humano Com a cara pra dentro Eu sou do... Por que eu sou inteligente? Eu vou apresentar o segundo macaco humano Só que esse macaco não tem 10 O Bumbap é sério Para de caô Cê já não tem macaco Porque o King Kong é invejoso O Bumbap é f***to Cê é o perigo Caralho, esse negócio vai para a igreja Eu tô tendendo a tirar foto contigo Caralho, é o perigo Me presta a máscara pra ele Pra ele ficar mais bonitinho Cê é isso Cê é isso Tem pra caralho parecendo com o medir Já quem vai prestar uma máscara Então sou inteligente Então me presta a dentadura Esse macaco babuíno fica com o dente Ele falou que tem respeito, a pupila dilata Aqui o seu respeito, piso igual barata Agora eu no retruco, eu piso na barata É o bote dos malucos Ele falou que piso igual barata Se liga no bagulho, agora é que eu vou dizer Barata sobrevive até bomba no QA Você acha que eu vou morrer pra um otário igual você? Você vai morrer, ô seu c***o Por isso eu vou fazendo rima de improvisação E no verso agora eu sou absinto Você que tem rima barata, diretamente da 25 Comprei na 25, tá ligado o que eu faço? Distribuo por mano, distribuo por espaço Sabe por que? Esse é meu freestyle Nunca que a geração freestyle perde pressa do Free Fire Essa que é a essência Essa geração freestyle é só ego e prepotência Tá ligado mano, que esse é o vexame Eu sou cachorro, vira lata, mato esse pudinho de madame Ei, você não vai pegar essa mano, sabe nem meu mano que ri mano? Eu sou inteligente, da sua cara a gente riu Tipo Tietê, pro teu sonar 100 Esse é o jota, é mentiroso Né cão não, né cão não, né cão não, né cão não, não, ele é otário Só vira lata, vou ser preso no porta Esse é o Jaya, vem da Bahia Só que ri mano, ele é Zé, ele é Zé, Zé, Zé Eu te mato, tô na levada, você não faz trap, só com minha cara, Zé, Zé Quer que cê fala, ai mano sabe o que eu faço, olha quem diria, esse é o jota Você não faz trap, você só faz xenofobia Você também não é bonito não, então fica na sua que quem vê cara não vê coração Sem maldade, namorado, você é judeu, cê não gosta, problema é seu, que quem tem que gostar sou eu Eu realmente sei que quem não vê cara não vê coração Porque o que tá aqui dentro às vezes traz enganação Eu prefiro meus amigos e a sociedade O coração é enganoso, tá do lado e é amizade Falou de rede na outra hora, você se esconde Se eu tivesse ido SP tinha chegado bem mais longe Sinceramente lembrei do Orochi, eu sou verdadeiro Melhor quem ganha uma batalha é quem destaca o ano inteiro Quem vê cara não vê coração, isso é fato Sua cara eu vejo no meu pé, seu coração vejo no prato Então presta atenção, que o freestyle é mais ouro Esse aqui é o mutano, ele vai se transformar em um touro O seu também, seu coração tá na churrasqueira Coração de galinhas sem fronteira, eu vou rimar Não sei maldade, esses mano na minha frente eu vou matar Ele fala do ano inteiro, você tá pro like Eu ganhei muito mais batalha que você esse ano Eu só não tenho o mesmo hype Eu não consegui chegar em meia graça Se você fosse melhor que eu, tava no meu lugar O que importa é só o povo Tamanho não dizer nada Porque a terra não mata povo E aí, você fala o que? Mano, essa é a batida O importante nem a raça e sim a força da mordida Ou seja, o tamanho não é nada ruim Você é altidonia, faz faixa igual Davi Ou seja, é puta Esse mito detesta Diga com a cabeça, tem que me tomar logo uma neteta Por favor, você sabe porquê que agora deu caô? Você quer ser Davi, você foi jogar a pedra Antes de jogar pedra, você fumou Sabe porquê? Agora você é vacilão Tipo do duque, aqui vira lata de rua Tipo de portão Antes de cama, a pedra, meu mano Ele pulou pra sair, todo mundo que tá vazio Da hora que ele pulou pra cima aí O gigante caiu Vai, vai Essa é a batida, mano Respeita a regra da Uex Se o que importa é a mordida Então você pode chamar de Turex Ei O gigante saiu, se preparem Cê tá ligado, meu mano Que agora rimando lá Que vocês parem O gigante saiu O big surgiu Sabe porquê? Eu sou o PK Eu tô nessa tela Desde o gigante chegada 3, 2, 1 3, 2, 1 Rapaziada, não sei se cê reparou Ele trouxe uma torcida e até uniformizou Só que no outro round a torcida te vaiou É que eu te bati tanto que o tal jogo virou Só que não, só que não Yeee 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 Deixa eu te explicar um bagulho Só pra se entender 1, 2, 1 Eu não trouxe a torcida Te explico o seu seu cuela Quem vaiou É porque quer fazer parte dela Cê tá ligado Olha só Seu escroto Cê não é respeitador Vem citar a ex dos outros Parte dela Aqui na disciplina É que sua torcida É mais organizada Que suas rimas Não adianta, Grauk Você perdeu com a sua torcida Hoje é dia que eu vou calar muita boca na minha vida Só riu uma desorganizada saindo nos lábios Ei Deus, tá usando o louco pra quebrar o sábio Cê tá ligado que esse é o papo reto Eu vou te matar de terra Joga terra em concreto Pode me matar e joga terra em cima Porque minha alma vai Mas sei que minha rima fica Você não entendeu Eu vou a mil E mesmo se eu morrer Vai tá JP campeão aqui de trio Vem caralho History 3, 2, 1 Rima E vai tá JP, então não já vai tá seu trio Tá ligado, foi só trio individual nesse trio É foda, olha só, falou de treta, né meu mano A treta se resolveu enquanto cê tava decorando A batalha é de trio ou MC ruim Só que eles são os meus amigos Mas eu só falo por mim Você não entendeu, você é comum É a história dos três mosqueteiros Por todos, todos por um Vistale 3, 2, 1 Rima! Então me explica um bagulho Só pra eu entender chegado Então se eles cometer Cê fecha o erro com o errado Então vou te falar como funciona Eu passo frio, mas é parceiro Mas se você errar eu vou corrigir Que barulho é o Fabrino? 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 Meu camarada, eu tô falando A gente tá aqui no canal todo dia Só pra mostrar porque que a gente se move Já vou sacando a lista dos salves logo E falando que o primeiro salve é do Clóvis Tá ficando doido, velho? Hoje a lista do salve vai ser rapidão Rápido, rápido, rápido Por isso que o segundo salve vai direto pro Pablo É assim que eu mando e assim que eu mando Diretamente na Rima O próximo salve é do Fernando Então muito obrigado aí Quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rima Elaboradas É nóis, até a próxima